O fogo dá pra dentro? Você tá secando a parada... Eu não vou pagar 50 reais com a parada seca. Meu irmão, aquilo ali é um capeta em forma de oxeto. Não, vale 50 reais. Você tá limpando aí. 50 pila? Me dá uma aí que eu compro. Não, vale a pena. 50 pila eu vou agora. Hoje, Felipe. Mas tem que casar o dinheiro igual o Didi. Não, não. Adquira agora mesmo o seu vale a pena. Pode comer. Não vai poder beber nada durante meia hora. Porra, aí é muita coisa. Não, não, não. Já não basta comer o café. 50 reais. Vai, Felipe. Isso aqui tá valendo ou não? Olha só, eu só vou pagar uns 50 reais. Eu acredito em Deus. 50 reais, sério? Quero saber se tá valendo ou não. Quero saber se tá valendo. 50 por 2. É bom. 25 prato eu vou na metade. Vem lá. Tô jogando. Ó, a metade é tão pouco quanto o menor. Tá me dando as quantas reais. Saiu. Já tá. É uma boa. É uma boa. É uma boa. Planejamento é... Pode cair. Rebota pra um lado e acabou. Elayne, cadê? Eu tô filmando. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que sexo. Puta. Tem greve ainda. Aqui ó. Tem que ter sementinha dentro. Tem que ter sementinha dentro. Felipe, você já piratirou a parada. Tem que ser assim ó. Pega e porta na boca. Tem que ter sementinha dentro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É isso. É isso. É isso. Elayne não faz isso, Elayne. Go, 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 go. Vai morrer o meu lado eu morrer. Vai morrer o meu lado eu morrer. Vai se encontrar aí e vai se puder. Olha lá. Você tem a minha cerveja e a sua cerveja. Elayne, não faz isso, Elayne. Go, 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 Elayne. Go. Elayne. Elayne. Você vai passar mal amanhã o resto da semana. Vai passar mal. Ready. Set. Tomato! 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 Oh! Tipo Didi, hein? Casou dinheiro! Tem que mastigar! 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 Faz isso não, faz isso não! Correto, correto! Eu aconselho você não fazer! É pouco dinheiro pra isso! É muito pouco pra isso, Elayne! Eu faria isso, sei lá, por 50 milhões, talvez! Já tô filmando! Já tô filmando! Já tô filmando! Eu tô filmando! Vai, vai, vai! Vai! 50 Bucks! Eu ri! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Jesus never did this! Jesus never... I gave you this! Jesus never had 50 bucks! Eu acho que vale fazer um registro! Elayne, olha só! Eu já tô filmando aqui! Há 3 horas! Alguém tem um registro! Eu estou filmando! Há 3 horas! Não! Elayne! Elayne! Vamos pagar nessa pasta da conta! Pasta no ombro! Porque a bill is gonna be expensive! Pasta no ombro! Que que qualidade, vendedora! Não pode não! Tá piorando o negócio! Eu não tô pegando! Prontos! 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 Elayne, não faz isso! Por favor! Vai chugar essa porra! Vai chugar essa porra! Todo mundo calma a boca! Vai chugar! Vai chugar essa porra! Elayne, não faz isso! A gente vai ficar sem puta merda! Elayne! Puta que mal! Gente, já liga pro 90! É forte! É forte! Sério? Take the money! Take the money! Why? Esse aqui também! Elayne, por que que você fez isso? Caralho! Eu explodi mais! Fumaça na orelha! Ó, o bombeiro tá em greve ainda, hein? Uma prova de coragem, meus amigos! Clap your hands! Calma que não acabou, hein? Aplausos, please! Essa é a dele! Não, Elayne, agora que é a parte engraçada! Você ficando rosa! Tá tudo bem? Não, óbvio que não! Acabou de comer a pimenta! Eu não vou! Tá bem! Tá bem! Não, não, não! Tira pra lá na boca! Pega o dinheiro logo, né, cara? Se eu soubesse que você fazia isso, eu tinha ganho! Eu tinha ganho! Eu desculpe! Eu não assisti! Tira pra puta! Vendendo aí, porra! No gotafogo lá na zona sul! Eu não posso pensar em português! É tudo bem! Eu acho que estou fazendo bem! Já foi? Você também bebeu cerveja, porra! In your face, bitch Não, eu não sei Caraca, desprezou, Maurício Muito bom, muito bom Me dá aí, me dá aí Vai acabar batendo Joga aqui no meu prato É sério?